Me desculpa se te abandonei, traí e desrespeitei. Sinto saudade das risadas, das lágrimas, da empolgação e dos finais. Sejam eles felizes ou trágicos. Lembra quando eu descobri Bergman? Assisti Persona umas três vezes e me senti o senhor crítico enquanto escrevi aquele artigo. Sim, também tenho saudade dos artigos. Caminhei bastante para chegar até eles. E tinha muito a caminhar ainda. Meu primeiro texto foi uma crítica de Era Uma Vez no Oeste. Paneta azul, papel A4 e muito pouco conteúdo. Me derreti pela música do Morricone, pelos enquadramentos do Leone e critiquei muito o protagonista. Como eu podia não saber quem era Charles Brunson? Me desculpa, eu perdi tudo o que você tem feito. Desde que bom John Ho chocou o mundo no Oscar, não fiz mais nada de interessante por você ou com você. De vez em quando eu flertava com Pulp Fiction aqui e outro livro, mas não passava disso. Hoje, quebrado, triste, isolado, sozinho, sinto que perdi muito tempo, sabe? Tudo que me movia tá voltando, só que eu não tenho o mesmo ritmo e definitivamente não tenho o mesmo ânimo. Eu tô tipo um Jake LaMotta aposentado e barrigudo entrando no ringue novamente, sabe? Mas tudo bem, de pouco em pouco eu volto. Eu prometo voltar, tá bem? Eu prometo voltar, tá bem?